Bom pessoal, então para fazer a simetria axial de um ponto Uma simetria axial é a reflexão de um ponto que está de um lado da reta para o outro lado da reta, transformando essa reta no eixo de simetria Então a ideia aqui é refletir aquele ponto A para o outro lado da reta R A gente marca um ponto arbitrário B e com a abertura BA vai traçar um arco Aqui eu marquei o B, como ele é arbitrário, você podia ter aberto o compasso antes e com a ponta seca em A, riscar a reta até interceptar, fazer um arco até interceptar a reta Achando assim um ponto B já com a abertura do compasso estipulada Bom, traço o arco passando por A e ele vai interseccionar a reta no ponto C E aí com a ponta seca em C a gente vai marcar, vai rebater esse ponto A A mesma abertura C a, para o outro lado até interseccionar o arco A gente vai achar a reflexão do ponto A, chamando aqui de A' Então esse A' é a reflexão do ponto A e a reta R virou o eixo de simetria Quando a gente tem a simetria axial tem duas propriedades A primeira é que se a gente passar uma reta pelos dois pontos, o original e o refletido Essa reta vai fazer 90 graus com o eixo de simetria E as distâncias, né? BA, BA' são iguais A distância MA, MA' são iguais E CA, CA' são iguais